bom dia a todos pessoal não deu boa tarde ainda mais por enquanto bom dia faz tempinho que não postei mais vídeo né então já que por enquanto não pude postar mais vídeo só vou mostrar aqui por enquanto sobre a questão que estou dando uma limpeza que na verdade vou começar ainda né dar uma geral na área de serviços que por enquanto está feia coisa aqui pessoal por causa de uma mudança que tive que fazer uma vez né tive que tirar toda essa ferramenta e depois quando foi colocado aqui já não deu mais como colocar tudo organizado e acabou até faltando peça né como balcão como lugar para guardar as ferramentas que por causa disso e tem que deixar tudo jogado tudo em qualquer lugar de agora para ver se dá uma geral que esse organiza quero ver se faço mais uma mesa né então enquanto isso vocês têm uma idéia como é que tá tem que deixar minhas coisas em cima das marcas vocês têm uma idéia que a pessoa como é que fica minha área de serviço por enquanto está como se diz um lixo está um lixo mesmo como é que está no chão é de baixo do lado ele tem uma maquininha ali de lixadeira de aqui tem coisas aqui né que nesse canto também canto da porta aqui ó que tem que tirar tudo quero só mostrar que foi ficando pra vocês ver que depois quando tiver tudo prontinho aqui durante tudo arrumado organizado eu posso ouvir para mostrar pra vocês se deus quiser e como é que tá ficando lá com as pedaços de chapa lá que minha esquadrejadeira que tá essa caixa que por enquanto está só estrovando mas enfim essa caixa eu tenho que tirar o lixo para tudo com o telado pessoal que na verdade é pra um lado é lixo mas são coisas que a gente pensa que pode aproveitar de repente ó máquinas que não digo jogado aqui em cima os lugares ó madeiras aqui tudo no chão aqui que eu tinha uma vez separado classificado eu tive que deixar tudo aqui porque não tinha onde colocar né e aqui nesse lugar que nessas madeiras aqui né que significa aqui ó ficava um barcão da daquela ponta lá que vinha um barcãozinho por baixo vinha até aqui na frente dele era de 60 centímetros de comprimento para cá né de ficar minhas ferramentas organizadas que tudo certinho né e que tem a parede aqui né que eu deixar as ferramentas pendurada tá mais ou menos que só tá mais empoeirado e que também a lixadeira eu tive que deixar minhas coisas em cima da lixadeira aqui pessoal isso aí me atrasa muito nossa nem imagina tá até difícil fazer nosso trabalho daí a gente não está cheio no chão aqui como é que tá aqui também óbvio só que tem outro barcão aqui esse barcão também tá lotado de coisa arada é lixo sobre lixo é quem diz né mas é coisa que a gente pensa que a gente pode aproveitar né não quer jogar fora porque dá medo de jogar fora e uma hora precisar né ó minha placa de torno ali que na verdade no começo eu comprei ela fiz comprei a placa e pedi pra fazer essa peça ali pra um tipo arredondar madeira é que dê aquele eixo ali ó ele é vazado né dedo de arredondava assouro até a madrinha até um tipo de espessura de um cabo de vassoura sabe até mais grosso um pouco daí aqui tenho que limpar tudo essa mesa aqui vou limpar tudo ela de lá para o meu torninho e aqui ó tá esse forninho tá furadeira tá a serrinha tico tico e tem um esmerilho atrás da serrinha tico tico de bancada lá então o que que eu vou fazer o que que tá nas minhas ideias tá de eu pegar tirar esse balcão daqui esse balcão aqui que vocês estão vendo claro vou limpar tudo ele vou tirar ele daqui desse canto vou colocar esse balcão aqui nessa parte aqui nessa parte beleza a mesa de balcão vai ficar mais ou menos daqui o balcão para lá e daí que acontece e aqui nesse canto eu vou colocar a mesa que eu tô fazendo a mesa na verdade vou colocar a mesa a mesa ficar até aqui dessa mesa vai ficar como é que é até aqui de comprimento mais ou menos ó onde é que tá lá que tá a porta e vai vir até aqui de comprimento vai chegar lá da parede da mesa até que lá vai ficar dois e quarenta e cinco de comprimento por um metro de largura eu só não vou deixar um metro e vinte e quatro porque não vai ficar muito estreita essa a distância desse barcão aqui com a mesa e vai ficar só a bala de quarenta centímetros não tem como então vou deixar mais ou menos sessenta ou oitenta centímetros a distância do barcão um do outro para eu poder passar no meio para poder entrar aqui para poder pegar alguma coisa arrumar esse tipo de coisa né tá então que nem eu disse então aqui vai ficar uma mesa vai ficar uma mesa livre aqui mesa limpa dei só de baixo também que eu vou organizar aqui vai ficar uma mesa livre aqui uma mesa limpa de para organizar as coisas também né para poder trabalhar em cima da mesa em cima da mesa vai ser aonde que vai ser a área de serviço mesmo daí lá vai ficar lá no lugar toninho vai ficar o barcãozinho esse barcãozinho que eu falei aqui né vai ficar lá e aqui em cima aqui também vou ter que dar uma geral também porque porque quando eu der uma geral aqui em cima eu vou deixar todas as coisas que eu quase não uso aqui em cima aqui embaixo também tem umas coisas aqui tem que ser classificado tem que ser separado e organizado né aqui ó vocês tem uma ideia de ferramenta jogada no chão aqui esse motorzinho aqui pessoal só você ter uma idéia antigamente era um torninho que eu tinha feito quando eu não tinha torno né esse aqui era um torninho como é que ele era de aqui ó só que ele é torninho só para fazer rodinha só eu só vou mostrar para vocês terem uma idéia aqui ó isso aqui eu fazia ele correr isso nessa pecinha de correr aqui ó ó já não faz correndo ó entendeu motorzinho de meio cv não lembro se é um terço ou um quarto que eles dizem motorzinho mas é de alta rotação na verdade tinha que ser baixo lá tá minha morsa daí esse tonel eu tinha feito esse tonel aqui uma vez na verdade eu pensava em fazer um negócio de de pó como se diz um coletor de pó daí esse tonel ia ser um negócio que ia cair o pó aqui dentro e fazer os canos pela parede aqui do tonel ia cair o pó lá dentro daí do tonel ia fazer o tonel erguido né a base de 40 50 centímetros mais alta e deixar um funil debaixo dele para daí a serragem e la praia verde e a serragem já ficava como um adubo né dizem que vira dúvida também nem vim falar isso não tenho certeza de quando apodrece diz que dá um bom adubo né daí tá mais ou menos assim só mostrando para vocês como é que tá minha olha aqui pessoal mas tá bagunça mesmo que não dá nem nem andar só vocês tem uma ideia e também tem essas madeirinha aqui né que antigamente quando não tinha madeira na verdade não tenho ainda consegui isso qualquer pedaço de madeira que a gente vai conseguir vai trazer vai trazendo né aqui daqui para cá são pedaços de mdf daqui para cá já é madeira chapa de compensado já né e pedaço ali entendeu de tá né só mostrando aqui mas só não tem nenhum passar aqui também uma área a um uma pecinha que eu tinha feito para guardar as bojigangas como se diz né guardar as coisas que a gente menos usa tive que colocar até madeira no canto só mas bem no fim acho que vou ter que tirar dela também aqui o que tem de lixo aqui ó pessoal acho que deve ter bastante acho que deve ter uma cidade só de rato aqui pelo jeito entendeu tem até duas ratoeiras armadas no chão ali ó e tem uma outra que é uma outra ratoeirinha que deu mesmo fiz ali né para pegar rato pelo pescoço e aparecer rato tá pego por enquanto eu já peguei uns quantos ali não peguei na ratoeira e aqui tá uma outra lixa que é da minha lixadeira né aqui tá uma outra só que essa aqui é mais curta essa aqui vai ter que ser usado na lixa de rolo e daí aqui tá assim né tá essa bagunça só mostrar pra vocês aqui como é que está né então só vou rodeando aqui por enquanto só pra vocês verem uma ideia mais ou menos como é que tá tá feia coisa comecei a fazer aquela carreta trem lá comecei mas faz tempo já não pude terminar ainda aqui né vamos ver aqui a madeira vamos ver no chão não tem nem espaço para andar pessoal carrinho estrova já aqui do lado ferramentas de coisas madeira agora a minha lixa também lá tá cheio de coisas em cima tá minha pá carregadeira também o jipinho em cima também da lixa bem que senão se a gente não tiver como é que é lugar para trabalhar e não dá certo né ó minha serrinha pessoal vocês tem uma ideia tá lá no chão jogada ó entendeu depois que tem que dar uma geral né porque quando eu estava organizado aqui uma vez só que eu tive que se mudar tive que levar as ferramentas e daí depois quando trouxe não deu tempo que eu tô organizado e como se diz cada vez vai acumulando vai acumulando vai acumulando tudo quanto é coisa que traz pra cá traz pra cá quando vê tá cheio que não consegue nem passar nem trabalhar também ó uma serra aqui como é que tá até vassoura aqui nem dá de dizer que é uma espadrejadeira isso aqui tem mais lixo não sei o que e aqui tá minha lixadeira aqui né pessoal minha outra lixadeira essa aqui é aquela que eu tava fazendo aquela lixa de rolo ficou muito boa essa lixadeira aqui fiz com o motor de meio cv por enquanto aguentando ainda não tem motor de um cv né o bom seria o que eu vi falar o motor de um cv daí gira aqui a gente passa a madeira por aqui né empurra a madeira pra baixo aqui daí ela gira pra lá você consegue lixar bem a madeira e aqui tem esse esse disquinho que também do lado né só que a lixa reto quero mostrar bem a outra lixadeira lá pessoal vamos ver olha não tem nem por onde passar aqui pessoal tá feia coisa aqui também a outra lixadeira só que é essa aqui né claro essa aqui a mesa que tá a lixa aqui né então tem as outras coisas por cima tudo jogado aqui pessoal tudo colocado aqui vocês tem uma ideia para fazer então ontem eu já tive cortando essas madeira aqui essas aqui são as partes que eu fazer a mesa e tá falando falar da lixa primeiro desculpa que eu tô perdendo tá então aqui tá a lixadeira beleza esse aqui é um barcãozinho pequenininho que eu fiz para colocar a lixadeira em cima e daí tá então esse aqui as madeira para fazer a mesa essa aqui também essa aqui também é outra madeira que eu cortei ontem também para fazer a mesa também essa aqui agora é a chapa que vai ser a mesa que é dois metros e quarenta e quatro ou dois quarenta e cinco por um metro de largura e aí vai ficar uma mesa boa né para a gente ter espaço para poder colocar ali a ferramenta que a gente tá usando em cima né para em vez de fazer isso aqui a gente faz só na mesa que está trabalhando as máquinas fica vazia na hora que você precisa usar você já tem como usar porque senão desse jeito não dá tinha que usar até o trilho aqui como com mesa aqui ó colocar as madeiras colocar as coisas aradas tem até minha tupia invertida aqui também que não dá nem de enxergar olhando ela por baixo aqui ó tá uma bagunça pessoal mas então era isso só mostrando por enquanto para vocês aqui como é que está daí depois eu termino aqui quero fazer outro vídeo só que vai demorar esse vídeo beleza eu tenho que limpar aqui aos poucos poucos tem que fazer a mesa também da mesa demora né um forte abraço a todos aí pessoal até mais e valeu